Oi, amor! Cheguei! Prepara que eu já tô me preparando Se preparar pra quê? Pra gente sair comemorar mais um ano juntos? Ou tu esqueceu que dia é hoje? Parabéns pra nós, amor Eu passei no jardim e te trouxe essa flor Ah, obrigada! Onde será que a gente podia ir pra comemorar, hein? Mudando de assunto, cê tá tão bonita Ah, obrigada, amor! Então, eu pensei talvez na gente ir num restaurante Tomar um vinho do bom e... Vamos pular Rapaz, que eu peço aquele vinho do bom E se a gente fosse num pub pra ouvir uma música ao vivo? Só ouço MC Lençol e DJ Travesseiro